Senhoras e senhores, vamos conhecer os finalistas do grande prêmio Taça de Bronze. A criação é do Aras Santa Maria e Ana Dantas Ranch. Javier Dering HBR, 87 de índice, A Silva Ujóque, J.C. Rocha no treinamento, criação e propriedade do Aras Brasil. Um filho de Kremlin Dering em Highlander Lass por First Down Dash. Eu Ler Verde, 86 de índice, J.J. Medino Jóquei, A.J. Macedo no treinamento, pertence a Carlos Alberto Zelaya. Um filho de No Secret is Here em Aula Rock por Separatist, Aras Vista Verde na criação. Ekaterina Fly JQM, 86 de índice, C. Medino Jóquei, M.M. Tavares no treinamento, é da parceria Mariana Jubran e Rancho Horizonte. Uma filha de Desírio em Fish on Cap por Fisher's Dash, Aras Jaguaruana na criação. Libert Fantastic, 85 de índice, D. Oliveiro Jóquei, J. Bispo no treinamento, pertence a Joel Campos de Oliveira. Um filho de Fantastic Corona Junior em Empenhada por Apolo VM. A criação é da parceria Ana Dantas Ranch, Aras Santa Maria e Aras Luiz Alves. Giorgina Lake, 85 de índice, C. Bueno Jóquei, M.C. Cruz no treinamento, criação e propriedade do Aras São Mateus. Uma filha de Grant Lake em Burma Bryan por Blazon Bryan.